Boa noite, tio Chico, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu tô falando aqui do Paraná. Bom, um tempo atrás eu peguei uma BMW G310R, 0 quilômetros, peguei a vista, muito por influência sua, tanto pela moto quanto pelo método de compra. A moto é ótima, eu tô super feliz com ela, queria te agradecer muito por isso, inclusive. Bom, ela é minha primeira moto, eu não tinha experiência nenhuma no trânsito, eu tô com ela há uns 7 meses já, sem nenhum tipo de problema, uma moto super tranquila, super fácil de tocar, muito boa, mesmo pra um iniciante como eu. Bom, mas eu tô querendo uma moto maior, eu sempre fui apaixonado pela CBR600RR, ela me fez, na verdade, começar a gostar de moto. E assim, tio, eu ando super tranquilo, meu trajeto diário é de apenas 10 quilômetros, eu ando aí 10, 15 quilômetros no fim de semana, super tranquilo também, geralmente não costumo pegar nem pistas, eu ando aqui pela cidade mesmo. Você acha que vale a pena eu entregar a minha BMW e financiar o que falta pra uma CBR? Bom, eu tenho condições financeiras, mas o meu medo e o motivo dessa pergunta, na verdade, é se vale a pena pela questão da minha baixa experiência no trânsito, se eu vou sentir muita dificuldade pelo peso da moto, não sei se ela tem uma ciclística muito mais difícil do que a moto que eu tenho hoje. Então é isso, um abraço, tio Chico. Seguinte, Henrique, minha sugestão, fica mais uns, poxa, fica mais tempo, cara, dois aninhos com essa moto, e aí eu tô te falando de todo o coração, cara, como um tio mesmo, sabe, tiozão mesmo, que fala, Henrique, cara, sete meses, cara, sete meses, não é nada, não é nada. E a moto, a RR que você quer, é uma moto muito complicada pro dia a dia, pro trânsito. É moto de rolê. Então você vai pro trânsito, vai mudar completamente, cara. Você tem uma moto super leve, super dinâmica pra você ir pro dia a dia, e você vai pra uma moto que é bunda pra cima, cara. Não é moto pro dia a dia. Até porque seus custos, eu digo tranquilamente, vão triplicar. Aí você vai usar uma moto dessa. Pro dia a dia, você não vai aguentar, velho. Então, eu vou te fazer uma sugestão. Nesse período que eu vou te dizer, fica mais dois anos com tua moto, faça um planejamento financeiro pra você adquirir uma outra moto, quem sabe? Eu sei que é um custo absurdo, vai aumentar muito mais, mas pensa comigo. Se você tiver com a tua G310R, rodando no dia a dia, fazendo sua economia, aí você consegue quitar tua moto. E se você conseguir, nesses dois anos, fazer uma pequena aplicação todo mês visando comprar a sua RR. E essa moto é pro seu final de semana. Essa é pra curtição, é pra você realizar teu sonho. Enquanto isso, você vai tendo o aprendizado, dois aninhos, cara. Dois anos. Completa dois anos com essa moto. Rodando todo dia, curtindo a moto, fazendo valer o dinheiro que você comprou e se preservando vivo. Pra você decidir daqui a dois anos, se você realmente quer ficar com uma moto que você vai quadruplicar o seu custo diário e ficar extremamente desconfortável no trânsito, porque não é pro dia a dia, não é, cara. Eu lhe garanto. E nesses dois anos, se você tiver a oportunidade de testar uma moto dessa ou similar, de algum amigo conhecido, pra você fazer, pegar uma hora do Rush. 18 horas, 17 horas. Pega a pior hora. De manhã cedo. Faz um teste. Você vai desistir, cara. Eu vou dar um exemplo. O meu sonho era ter uma Rayabusa. Meu sonho era ter uma Rayabusa branca. Na época que tinha as brancas, né? E eu tinha esse sonho, cara. Eu queria ter uma Rayabusa. E aí eu tenho a oportunidade de testar todas as motos, né? Putz. Quando eu testei a Rayabusa, meu sonho acabou. Só foi eu testar a moto no dia a dia, no uso urbano mesmo. Eu sei que a Rayabusa não é feita pra isso. Eu sei. Eu sei que a Rayabusa é pra você ir pra rodovia. É uma Sport Touring. É uma moto que você vai pegar rodovia. Mas quantas vezes eu vou pra rodovia no ano? Uma, duas. Que eu vou realmente fazer viagem longa. Quando eu faço viagem longa, é viagem de 2 mil quilômetros pra cima, tá? Todo ano. Vocês podem ver. Depois que melhorou a questão da pandemia, eu comecei a fazer viagem de 2 mil quilômetros. Ano passado eu fiz de 4 mil. Esse ano eu fiz um pouco mais de 2 mil porque eu rodei em São Paulo. Então, pra mim, todo ano, quando eu faço, é a partir de 2 mil quilômetros. Então, quantas vezes eu faço isso por ano? Uma, duas? Não vale a pena ter uma moto dessa. Então, meu sonho caiu por terra. Seria um sonho pra ficar olhando pra moto, entendeu? E, na época, eu ficava muito preso ao trabalho. Então, eu não tinha como fazer rolê de final de semana. E hoje, eu também fico preso ao trabalho que não dá pra fazer nem rolezinho no final de semana. Então, você tem que analisar isso, Henrique. Então, esse período de dois anos que você vai estar se aprimorando aí com a sua 310R, você vai descobrindo se essa 650R que você quer, se realmente ela vai te atender. Porque, muito provavelmente, você vai, se você decidir comprá-la, você vai se arrepender. Não pela qualidade da moto. Não, não é isso. A moto é maravilhosa. Mas pela aplicabilidade ou aplicação dessa moto no teu dia a dia. Ela vai ser inútil. Você vai gastar dinheiro. Pneu caríssimo. Manutenção caríssima. Cara, imagina você indo todo dia se deslocar com uma desgraça dessa. Bafo quente na sua cara. Você lá ficando de bunda pra cima, lá nos carros. Cara, não é legal. Pra isso, você tem que testar. Tenta conseguir uma, você vai ver o que eu tô te falando. E é um balde de água fria mesmo o que eu tô te falando. Mas eu acho que só você testando, pra você saber exatamente o que eu tô falando. Mas também a questão de você buscar o caminho mais rápido pro inferno. Você não tem experiência pra pegar uma moto dessa, cara. Esses sete meses não dizem nada. Não querem dizer nada. Você só vai dar um pequeno passo para o inferno, pro abismo. E o ultioso vai estar lá te esperando de braços abertos. Então, pega mais experiência. Bota mais dois anos aí na conta. Enquanto isso, você já vai fazendo teu planejamento pra comprar uma outra moto. Quem sabe você fica com sua R. Que é uma moto econômica. Dá pro dia a dia. E aí você pega uma outra moto, cara. Pense nisso. Ou, se você quiser cometer a loucura, você já vai logo abraçar logo essa R$650,00. E aí depois você vai se arrepender e falar, é, velho. Depois de dois anos, eu fiz o que você falou, comprei e me arrependi. Porque não dá pra usar no dia a dia. Mas eu acho que você tem que fazer, é, ter mais calma, tá? E se planejar um pouquinho mais. Tá certo? Um beijo pra você, Henrique. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.